E para compreendermos melhor as expressões que fazemos todos os dias, é meu convidado agora o investigador Freitas Magalhães, autor de um artigo que foi incluído na Enciclopédia Mundial sobre o comportamento humano. É diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto. Agradeço a presença no Mentes que Brilham. Este artigo, Expressão Facial da Emoção, aborda várias temáticas, é assim? É verdade, mas antes de mais, boa noite. Eu brinco-me grato pelo seu convite, simpático convite. É um artigo que aparece numa altura importante para o Laboratório de Expressão Facial da Emoção. É a única universidade lusófona que está representada nesta grande enciclopédia e sobre uma temática que em Portugal ainda é pouco desenvolvida, que é a área da expressão facial da emoção. E, portanto, o facto de Oxford, a Elsevier, a académica que se parece ter distinguido o laboratório, é para nós motivo de muito orgulho, como deve calcular. A sua investigação, já vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre ela, mas avançada já para esta questão, já foi submetida ao Ministério da Justiça numa proposta para se utilizarem técnicas de avaliação, de análise da expressão facial, nomeadamente, por exemplo, em interrogatórios policiais. É um pouco aquela ideia que temos, por exemplo, da série televisiva Lie to Me? E sei que já tem algumas novidades. É verdade, mas em relação à série, o próprio nome indica que é ficção e, como tal, há determinados parâmetros da própria série que são dilatados e, de quando em vezes, até exagerados. Todavia, o fundo dessa série é um fundo científico e que é assinado por um meu amigo Paul Ekman, da Universidade da Califórnia, que, de certa forma, está ligado a todo o desenvolvimento da expressão facial da emoção em Portugal, nomeadamente o Laboratório da Expressão Facial. Devo dizer-lhe também que a nossa proposta vai no sentido de gravar em vídeo os interrogatórios judiciais e policiais, para depois fazer uma análise rigorosa, nomeadamente às microexpressões. E, para aí, dar uma boa indicação, a partir daí dar uma boa indicação, sobre se a pessoa está a ser ou não incongruente ao nível da expressão facial. Neste momento, a senhora ministra aceitou a nossa proposta, ela fará parte da proposta que está a ser debatida na Assembleia da República e, como tal, sendo reconhecido que qualquer prova ou que se diga, qualquer situação que se diga em interrogatório judicial ou policial é reconhecida em julgamento, obviamente que implícito está a ideia de que deve ser filmado e deve ser gravado esse interrogatório. De certa forma, já o está a dizer, mas é pioneiro em Portugal neste tipo de investigações. Porquê é que é tão importante este estudo das expressões humanas? E vamos aplicá-lo até, se calhar, aqui ao aspecto policial, digamos assim. Porque, como sabe, a face é a parte do corpo que nós mais mostramos durante toda a vida e, como tal, a face é o nosso meio de identidade. São raras as pessoas, obrigadas ou não, que escondem a face. E, portanto, nós temos de falar pela face. O cérebro não tem face e, como tal, só fala a partir do momento em que se mostra. E, para se mostrar, utiliza o palco, que é a face. Eu costumo dizer que tudo se passa nos camarins do cérebro. E, portanto, para que a nossa comunicação seja de facto evidente, temos de, obviamente, utilizar o palco que é inevitável. O rosto é o espelho da alma? Eu da alma não sei, mas que é do cérebro tenho a certeza. E, portanto, nesse aspecto, acho importante que a pessoa seja o que é através da própria face. E estudar a face, cientificamente falando, é um fascínio. Mas, por outro lado, deve ter também uma desvantagem, porque, não sei, se apanha as pessoas a mentirem-lhe com uma certa facilidade. No sentido, no seu dia-a-dia, se calhar, tem mais facilidade de compreender, por exemplo, quando lhes estão a mentir. Tem uma perceção maior. Mas, repare, a mentira faz parte daquilo que nós chamamos de um manual de sobrevivência. Aliás, a ideia de termos uma sociedade sem mentira ainda é, e certamente vai continuar a ser, nos próximos tempos, uma utopia. E, portanto, a mentira faz parte de toda uma capacidade de sobreviver. Mentir faz parte do Código Genético Humano. E, portanto, o que nós pretendemos não é andar à busca, ou... Ou observar todas as pessoas. Exatamente, da mentira. Mas o mais importante é detectar a verdade. E isso é que nos interessa, essencialmente. Mas nós estudamos só na área da justiça, estudamos também na área da saúde, estudamos na área da educação. Acho importantíssimo, por exemplo, que na área da saúde se consiga cartografar a dor humana. Isto é, substituir aquela escala pitografada que é utilizada atualmente nos sistemas de saúde por uma escala mais humana, para que seja mais facilmente detectada essa dor. Por exemplo, na educação, eu defendo há anos que as escolas portuguesas deviam ter um programa de literacia emocional, reconhecido através das sete emoções básicas. Isto é, o professor e o aluno deviam saber identificar, reconhecer, regular e usar as emoções básicas. Conjugar estes quatro verbos é fundamental. Evitava-se o stress, a agressividade e a escola era muito mais motivadora. Desculpe, eu estava a falar de coisas muito sérias, sem dúvida alguma, e a minha tendência é fazer-lhe perguntas mais simples, se calhar. A percepção do sorriso, porque penso muito nisto, por exemplo, em tempos de crise, as pessoas andam mais cisudas, nota essa diferença? Os portugueses também têm diferença em relação, por exemplo, a outros povos, em questões de dispersão facial? Cláudia, se me permite, antes de falar em concreto sobre isso, eu posso lhe mostrar aqui um sorriso verdadeiro, para depois as pessoas conseguirem... Percebermos a diferença. Entre um sorriso falso e um sorriso verdadeiro. E um sorriso verdadeiro, exatamente. Portanto, nós utilizamos muitas das vezes as crianças, nomeadamente nos primeiros anos de vida, porque são muito sublimes e muito genuínas no sorriso. Se reparar, aqui existe uma simetria ao nível da boca e existe também uma simetria ao nível dos olhos. E há todo o movimento que é simétrico na face. Esta é uma face verdadeira, é um sorriso verdadeiro. Aqui não há nada a esconder, não há, de facto, uma situação que possa levar a dizer-nos que seria um sorriso falso. Porquê? Porque levou algum tempo a instalar-se na face e demora mais tempo a desinstalar-se na face. Enquanto que o sorriso falso é um tipo pisca-pisca, um tipo de sorriso congelado, que nós utilizamos muitas vezes. Este é um exemplo que eu queria aqui deixar para que as pessoas que nos estão lá a ver em casa percebam bem... Temos uma percepção melhor. ... melhor do que é um sorriso falso, de um sorriso verdadeiro. Respondendo em concreto à sua questão, é óbvio que uma das variáveis que vai modelar e moderar o sorriso humano é o contexto social. Um contexto social desfavorável iniga o sorriso. As outras duas variáveis são a idade, nós sorrimos mais na idade reprodutiva e sorrimos menos na idade adulta, ou seja, mais na idade da senescência, enquanto a outra variável é, de facto, a idade de género. As mulheres sorriam mais que os homens. Isso. E há alguma explicação? Uma das explicações que se dá, mesmo científica, é que a mulher procura mais agradar ao outro do que propriamente o homem. A mulher utiliza mais o sorriso em situações de solução, enquanto o homem mais de dominação. E esse é um tipo de sorriso genuíno? Às vezes não. E o homem, por vezes, também não sorriu tantas vezes, porque tem a percepção errada de que ao fazê-lo está a imitar um comportamento feminino. Voltando a falar do seu artigo e já aqui com uma percepção um pouco maior, digamos, sobre este tipo de investigação, além do prestígio pessoal que com certeza lhe trouxe, este tipo de publicação vai facilitar ou vai aumentar ou vai promover o trabalho feito por investigadores portugueses lá fora e até futuramente, de certa forma, condicionar ou influenciar ou até potenciar, digamos, futuras cooperações, por exemplo, com investigadores estrangeiros? Nós já o fazemos na Universidade de Françoa, nomeadamente no laboratório do qual eu sou o diretor, na medida em que eu coordeno desde 2008 um projeto internacional que se chama The Brain and the Face, que publica anualmente um volume, vamos já no quarto volume, que congrega investigadores das mais reputadas universidades internacionais, como Cambridge, Schavert, etc. Isso faz parte de toda uma plataforma de entendimento que há anos que eu defendo, ou seja, não faz sentido fazer ciência apenas e só para o laboratório, apenas e só para o sítio onde estamos a fazer ciência. Só faz sentido fazer ciência para o mundo, ou seja, o que fazemos no Porto tem de ter eco em qualquer parte do mundo. É esse o nosso trabalho e tem de ser conhecido pelas pessoas, é isso que fazemos no laboratório da expressão facial da emoção. Quanto a outro tipo de cooperação, é óbvio que a ressonância da publicação deste artigo, na enciclopédia mundial do comportamento humano, vai abrir outros horizontes e vai potenciar outras perspectivas. É nesse sentido também que, a partir do próximo ano letivo, a Universidade de Fernando Pessoa vai criar a primeira, ou seja, a pioneira em Portugal, a pós-graduação em expressão facial da emoção. Porque, conseguindo, nós estamos a potenciar todo este conhecimento científico para as pessoas e não para o laboratório. Acha, pelo que sabe, é uma área com muita procura? Não deixa de ser uma área curiosa? Eu própria deixo-me levar pelas perguntas, simples, mas que despertam curiosidade. É uma área com bastante procura? Nós recebemos muitos contactos diários, nós recebemos muitas perguntas, nós recebemos muitas pessoas interessadas em trabalhar no laboratório, nós recebemos também muitos contactos a pedir informação sobre a pós-graduação, e, certamente, que é uma pós-graduação que vai ter muita procura. Para além das publicações dos livros, dos meus livros, que têm sido divulgados a nível nacional e internacional e que têm registrado, como é público, uma grande procura. O que isto significa, nomeadamente, que as pessoas procuram, essencialmente, conhecer os marcadores da face humana, ou seja, saber como é que se consegue detectar determinadas incongruências. E, então, quando perguntam sobre a mentira, é fatal, ou seja, a ideia de saber se eu estou ou não estou a tentar enganar a obter. Claro. Professor Freitas Magalhães, agradeço a presença no Mentes que Brilham, espero tê-lo cá mais vezes. Eu é que agradeço. Boa noite. Obrigado. Quanto a nós, seguimos a falar.